Ok, falou, obrigado Oh boy Oh boy Let's go again Oh shit Let's get out of the way Nossa, quantas partes da pra você calibrar, Rami? Três de suporte Tô calibrando tão baixo, maninha Eu espero que eu tenha Eu vou calibrar Guardião Bêncio Oh, se eu calibrar Guardião Vou ficar muito feliz, cara Eu acho que vai ser uma meta da minha vida Nossa Eu vou ficar muito feliz se eu calibrar Guardião Vai Eu vou calibrar Guardião Menos Fica Certo Certo O que vai na vida é emoção Não desafias Oh, mas isso Se a gente calibrar geral 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 Se a gente calibrar Guardião Olha o tanto de rampante que a gente consegue fazer, cara Até chegar no ociente Pensa só É, mãe, nem cê acha A gente vai virar busca, hein? A gente vai virar busca, hein? Paraca É que alterou a pontuação, velho Do jogo Por causa do novo matchmaking Essa é a primeira vez que eles estão fazendo os jogos depois do matchmaking Claro Claro Não, 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 não Agora Não, 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 não A terra se movia debaixo dos meus pedaços. Time to raise blood hell. Ok, ok. Eles desconectaram? Agora ele só tem um pause. O que aconteceu? Pegou ainda. Pegou ainda. Covering ground. Mance, c'mon, c'mon! Yes. Base and tremble. Onward. Move it. Oh, yes. Move it. Let the earth quaint denied. Here I come. Magic one. Oh, yes. Yes. Yes indeed. O cara não quer parma não, quer mais ser mais devido. Eu já tenho passiva, não pegue primeiro ou segunda. Mas voltou. A terra se mova sob os meus pés. Moving. Denied. Base and tremble. A criação. A criação. A criação. Forward. Covering ground. Move it. Of course. Mas dei um pulo aqui. Ah, esqueci qual. A gente não é daqui. Não ta no... Escórdia. Eat them. Yes. Eu não sei da onde eu voquei. Olha lá dentro. Olha lá dentro. Moving. Here I come. Vamos lá outside. Onde é. Somebody. Ele tem que correr. Right. Ele faz um pulo. arão. Amor. Tris. O que é isso? O que é isso? Apenas o que é isso? E aqui vem os caras! Ah... Sim... Eu gostaria de ver onde eu vou... Ah... Sim... O que é isso? 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 Eu acho que a direção fortificada vai funcionar, Jax? Eu não tenho que ver... Não... É que eu morri... É que eu morri... É que eu morri... Eu não quero... Eu não quero... Eu não quero... Eu não quero... É... 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 Minha prima... Colocou uma árvore... É... 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 Acontece! Acontece! Os melhores vozes! Parece que o fim do jogo! É a mirada da UTP aí agora! Ela estava aqui! Void e Holt nela! O que é isso? O próximo nível! Nossa, o que é dele? Vamos jogar mais! Let's shake things up Of course Onward I like to see what I'm jumping in Oh yes I'm jumping in I'm jumping in I'm jumping in Your middle tower is under attack I hope you're getting something You're getting something Your middle tower has followed Forward Very good Oh yes Yes Where did she put this watch? Let's roll Caracaracaracaracarau Yes indeed Caracaracaracarau Bounty Bounty Run the earth splinters in my touch Again Bounty Let's shake things up I can't even see how she got on the board Kick it and kick it Haha Move it Hey Hey Covering ground Ops Your bottom tower is under attack What? What? It's a mini of the auto Defend your bottom tower Defend your bottom tower Base and tremble Your bottom tower is under attack Generally the other way around Of course Of course Wards for victory Get the bottom tower is under attack Move it Go easy Yes what? Oh yes Forward Moving Fechou a radio Ta quase Onward Fazer um stack aqui embaixo pra ele Tentar Move it Let's shake things up Your top tower is under attack Your top tower is under attack Dig The earth moves under my feet So what are your feelings around having a top tower? Yes 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 Jex I know top tower was your favorite Let's They don't seem to care Right Wait Oh yes Please take it off Puddly ground Earth works Rain on Up Of course We die Ha 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 Yes indeed Yes Yes Very good Very good Very good Base and tremble Base and tremble Flimble Ooh Ha 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 Missing Boom Moving Missing bottom Arcane power Here I come Denied Move it The earth moves under my feet He's blocking all the camp He's blocking all the camp Let's shake the fire Move it Move it Covering They strike Oh 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 Don't dominate the intercom tower Don't dominate the intercom tower Don't dominate the intercom tower O Dota caiu Eu ferrei O time v estava bloqueando as lanes e tudo Vou lá tirar um Comprei um monte de sentry Quem deu tp aqui velho? Quem deu tp? Você foi um donto, acho que ela vai agarrar uma Oh meu deus! Bounty! Around the swell! Fall down! Pelo nível desse stinker velho Ele bloqueou os campos aqui tudo Ele colocou aqui Colocou aqui também Nossa Tá vendo? Isso aqui é possível! Aqui eu come! Aqui é verdade! Oh, sim! Sim Vamos! Vamos! Tá bom, velho! Tive essa linha mesmo gastando o dinheiro dele inteira, olha! É muito ruim! Certo! Pela da cabeça nesse jogo Eu também não sei! Eu tirei dai, mano! Ah tá! Eu tirei dai, mano! Eu tirei dai, mano! Eu tirei dai, mano! Ah tá! Acabou de colocar essa. Sai dai, mano! Vai ai! O que é que eu tenho? Eu tenho mais! O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? A esforço da metade. O que é que eu tenho? Eu tenho vontade de saquear umas pessoas, velho. Pra onde que esse capítulo dessa Miranda também foi, velho? Sim. Bass. E tremble. Isso. Câmbio. Câmbio. Eu estou morta-se. Eu estou morta-se, velho. Eu estou morta-se. Câmbio. Eu estou morta-se. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não tenho tempo de fazer isso. Eu estou perguntando como é que ele fica lançando o fogo. Prontos! O que aconteceu? Eu vou até bater fora. Eu acho que é dessa, velho. Ele não deve vir em cabelo, porque sim. Vamos lá, velho. Esse cara não para de bloquear o campo. É muita da minha... Move it. Yes. E já está engraçado. Here I come. Of course. Take it off. Take it off. The earth moves under my feet. Aha. We'll take back. Take down. Take down. O que aconteceu? Aeee. O que aconteceu? Ae... O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Deu. Isso é o que aconteceu. E a gente tem a fortificação de inimigos. Aos teus caminhos estão interrompidos. Ah, great. Aos teus caminhos estão interrompidos. Aos teus caminhos estão atacadas. Nesse jeito que eu saiba tudo. Joga mais pra me ajudar. Eu tô morrendo vivo. Nesse jeito de voltar. Tô com uma vez, eu tô morrendo vivo. Eu não sou morrendo vivo. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Outro! 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 O que é isso? Triste e tremble! Música Outro! Um! Arrega ai o favor! Sim! Rapaz, esse Hulk na mirana... Hummm! Certo! É como diz o Hulk! Vamos mexer as coisas! Vamos rolar! A terra se mova sob a minha cabeça! Oh, sim! Não vai ficar em frente! A terra se mova! Não vai ficar em frente! Eu não vou ficar em frente! A terra se mova em frente! A terra se mova em frente! A terra se mova em frente! Eu vi esse fim! O que o Jair está fazendo? O que o Jair está fazendo? O que o Jair está fazendo? Que brabo! Ele se mova em um troco! Você se sente o rei? Eu vou manter o meu lado! O que? O que? O que? O que? O que? O KING! O KING! O KING! O KING! O KING! Ah, traz árvore! Lá a fogo... Rrrrrmm em meu group! É velho lá!!! É. Então vai, canaliza esse link aí, ó. Move it! O Shrine do Botom está sob ataca! Move it! Sim! Eu gosto de realmente imitar o primeiro item, velho. Vou bater mais no Timber. Aqui eu venho. Não dá muito dano. Oh, que dá! Não é tão seguro, né? Passe e tremble! Oh, sim! Ei! Passe uma olhada! A sua torre debaixo está caindo! Sim, Jax! Muito bom! Muito bom! A sua torre debaixo está sob ataca! Sim, verdade! Vamos brigar, vamos brigar! Onde é que estão os caras lá, mano? Onde estão no top? Não, o cara está... Ah... Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Não, não é! Não, não é! Não é! Resilha, eu sei que isso Oh, sim! 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 Vamos levar uma torre, galera. Só levamos duas torres agora. Viva a merda! Viva a merda! Diz-liz Certo, só que não é. Só levamos duas casas. Viva o B Box 3! Viva o B Box 3! Viva! 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 É, 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 é O que você está fazendo? Está no bot Deu TP Tem a única escada de TP O cara me prendeu para fora da crona agora Com o Tinder de fora O cara me prendeu O cara me prendeu Ele é, né? O cara vai direto Ele vai e só vai Ele não tem volta não Ele só vai Ele vai e só vai Vamo salvar Vamo 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 O que é isso? 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 Quê? Oito minutos Tá tomando report demais, sabe? Segura aí Mano, como assim, velho? Se vocês não me dão um coment, você tem que se foder mesmo É, tá falando... Não, não tá falando que você... Que você... O report não Tá falando que é por abandonar ou recusar uma partida Será que essa partida não contou pra mim, não? Não tem sentido não ter contado Deixa eu ver Contou Que droga que é essa? Deixa eu pegar uma Deixa eu sair Você vai ter que esperar o time no time, né? Deixa eu sair Uns 40 Uns 40 Ele fechou os itens aqui tudo Comentou o Netwolf Dele Quero saber as paradas de kill Quero saber as paradas de kill É um poder Muitos Para ver Um Muitos Obrigado.